Dar a conhecer a tradição do Serrar da Abelha, mas sobretudo não a deixar cair no esquecimento, é o principal objetivo do livro Celebrar a Primavera. Esta obra conta com fotografias e textos da tradição, que foi aberta ao público pela primeira vez no ano de 2019. Não havia nada escrito sobre esta tradição, nós fizemos-la, com fotografias e com a história contada como nós o fazíamos. É um bocadinho diferente porque aquilo que se fazia era só com homens, as mulheres não entravam. Nós, a Associação e a Junta de Fresia falam de forma diferente. Sim, e nós lançamos este livro com muita fotografia, que foi o Serrar a Abelha em 2019, e com os textos sobre esta celebração da primavera. O livro que dei o título de celebração da primavera é, antes de mais, um registro de uma festa popular, que acontece em Valtelhas, que tinha estado parada durante muito tempo, e que a Junta de Fresia, com o apoio da Associação Cultural, decidiu, portanto, recuperar. Recuperou, portanto, a festa do Poço do Tempo, e realizou pela primeira vez, de uma forma pública, em 2019. Eu, portanto, tenho ligações familiares aqui perto da aldeia de Valtelhas, soube da festa, fotografeia, e a partir daí surgiu a possibilidade de fazer um livro, que pretende ser o registro dessa festa, e ao mesmo tempo uma homenagem, portanto, a todas estas festividades de cariz muito genuíno e popular, que acontecem, sobretudo, neste ciclo de fim de inverno e de início da primavera, portanto, festas que celebram o início de um novo tempo de colheitas e de um novo tempo de esperança, com o sol e com o fogo. Com este livro, a tradição do Serrar a Velha promete não cair no esquecimento e assim poder passar de geração em geração. Acesse o nosso site www.mesmerism.com